Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de parto. Parto, né? Pra quem assistiu o vídeo do nascimento da minha filha, viu que no fim, né, acabei tendo que fazer uma cesárea, mas cesárea nunca foi meu plano, nunca foi minha escolha. E eu acredito que por esse motivo, por eu não ter escolhido passar por uma cesárea ou fazer uma cesárea, que foi tão difícil pra mim, né, ter chegado, não sei, tipo, essa solução, o meio que trouxe minha filha ao mundo, né, foi a cesárea, não foi um parto, né, não foi, eu sinto que eu não pari minha filha, né, mas o que importa é que ela tá aqui, nos meus braços, né, tá aqui amamentando, tá saudável, tô feliz, eu também tô saudável, né, é o que importa. A cesárea, ela existe pra esse tipo de situação, quando é uma, ah, ou a gravidez de risco, ou no final ficou de risco, ou tem alguma complicação que os médicos veem que não vai ser possível um parto, né, naquela situação, então, ah, vamos fazer uma cesárea tanto pra salvar a vida do bebê, quanto da mãe, ou por algum outro motivo, o cordão do pescoço, vários motivos, assim, críticos, né, ou de risco, que levam a uma cesárea. E também tem aquelas pessoas que escolhem, né, estão perfeitamente saudáveis, mas escolhem, querem ter uma cesárea, o que não tem problema nenhum, né, a gente como mãe, como mulher, que vai passar pelo processo de nascimento da criança, tem o poder de escolher, né, ah, eu desde o início queria parto, não passava pela minha cabeça de forma alguma fazer cesárea, porque eu nunca tive medo de parir. E o que eu vejo, pelo menos das pessoas à minha volta, que fizeram cesárea, é que o que levou a tomar essa decisão foi o medo de parir, né, a vida inteira ouviu que, ah, dói demais, é muito sofrimento, então pra você não sofrer, façam a cesárea, é o que o meu médico falava, o meu médico do pré-natal, ele totalmente a favor da cesárea, em toda consulta ele deixava isso claro pra mim, mesmo que eu disse no começo, eu comecei a fazer pré-natal com ele, eu estava com seis meses de gestação, né, e na primeira consulta eu falei que eu queria parto, e ele nunca me motivou, nunca me incentivou de forma alguma, e nunca mostrou empatia ou que ele achava legal que eu passasse pelo parto, né, muito pelo contrário, quando eu chegava no pré-natal e falava, ah, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, ou, ah, começou a acontecer tal sintoma comigo, ele falava, ah, a cesárea resolve isso daí rapidinho, né, eu lembro que no final da gestação, nas últimas consultas, eu comecei a ficar com bastante desconforto, que é normal, né, e comecei a ter muita contração, esse tipo de coisa no finalzinho, assim, e aí na hora da ultrassom lá, ele falou, né, é só a gente fazer um cortezinho aqui embaixo, e acaba com isso na hora e tudo mais, e isso sempre me incomodou muito, porque eu acredito que tem muitas mulheres que optam pela cesárea, não porque elas realmente queriam, mas porque de certa forma o médico ficou incentivando, né, porque eu percebo, eu não tenho muita experiência nessa minha primeira gestação e tudo mais, mas com pouco que eu vivi e vi dessa coisa de engravidar e dar luz e tudo mais, o que eu pude perceber é que, infelizmente, grande parte dos médicos, né, dos obstetras, eles tentam induzir a grávida aí pela cesárea, porque é conveniente pro médico, né, é um parto marcadinho, né, tudo lá certinho, ele simplesmente vai lá na hora marcada, faz um procedimento de o quê? Uns 45 minutos, que foi o que durou a minha cesárea, né, a cirurgia durou cerca de 45 minutos, então pro médico é muito conveniente, né, muito melhor, ah, escolhe lá o dia com base na água. Minha agenda, que normalmente é assim, eu até escutei uma conversa quando eu tava no quarto de recuperação, né, internada lá no hospital, falando que, ah, médico tal não faz parto na sexta-feira, só faz parto tal dia e tal hora, e assim, assado, ou seja, o nascimento do nosso filho fica nas mãos, na agenda de um médico, tipo, ah, ele não faz parto na sexta-feira, então se meu filho quiser na sexta-feira, e eu acho esse tipo de coisa bem, assim, não é algo que eu curto muito, mas infelizmente existe, então eu tentava não me deixar levar por opinião do médico, assim, porque eu sabia que eu era capaz de parir minha filha, meu corpo tava pronto, né, eu tive todos os sintomas pra entrar em trabalho de parto, eu entrei em trabalho de parto, com sete meses, eu já comecei a ter as contrações de treinamento, e a gente sabe que são as contrações, né, que levam a gente ao parto, então assim, eu tinha certeza que ia dar super certo, ah, que iria nascer dessa forma, não tive medo, como eu disse, né, eu não tinha medo de parir, isso porque eu cresci numa casa onde eu ouvia que a dor do parto era a dor da morte, ia amamentar, estragava os peitos, e aqui estou eu amamentando a minha filha, mas a questão de não ter medo de parir foi algo que eu fui trabalhando, né, ao longo dos últimos anos, assim, porque eu fui tendo mais contato com mulheres que têm muitos filhos, não contato face a face, assim, mas através da internet, e assisti muitos e muitos e muitos vídeos de parto natural, sem medicação, sem pontos, né, esse tipo de coisa, assim, o mais natural possível, o mais fácil possível, o mais sem dor possível, e aquilo me fascinou, porque tirou todo aquele medo, aquele terror, que muitas vezes a mídia e alguns familiares, alguns amigos, colocam na gente esse medo, talvez porque tiveram experiências ruins, ou talvez porque não tinham tanta informação, ou conhecimento sobre dar à luz, né, e acabam fazendo com que a gente pense dessa forma, sem nem mesmo parar para pensar no que a gente quer, ou não, mas o que acontece num parto? O que acontece numa cesárea? Porque o que me deixou bem triste, é que ao mesmo tempo que meu médico deixava claro o quanto ele era a favor da cesárea, e o quanto ele gostaria que eu fizesse uma, em momento nenhum, ele falou para mim o quão complicado uma cesárea pode ser, o quão difícil a recuperação de uma cesárea é, do quanto que você deve ter repouso depois, esse tipo de coisa, do como você se sente, nada, 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 nem do procedimento, nada, nunca toca nessa parte, nunca toca nesse assunto, né, é sempre o lado que favorece o médico, infelizmente, eu sei que não são todos os médicos que são assim, até porque eu pude conhecer um médico maravilhoso, se eu não esquecer, eu vou falar sobre isso ao longo do vídeo, né, e em momento algum o médico falou sobre isso, em momento algum, se eu não procurasse as informações, eu não ia achar, nossa, que conto de fadas que é uma cesárea, e já teria escolhido, marcado o meu parto, né, como muitas pessoas fazem, mas não, eu sabia o que eu queria, eu queria parto, eu ia parar minha filha, eu ia sentir a dor, eu ia sentir as contrações, eu ia fazer força e colocá-la para fora, infelizmente, não foi o que aconteceu comigo, né, nosso corpo foi criado, Deus pensou em tudo, toda a estrutura, toda a anatomia do nosso corpo, como mulher, é pensada, é criada para o parto, para se recuperar, uma coisa tem a ver com a outra, a amamentação está ligada, a nossa recuperação, né, vai amamentando o útero, vai voltando ao tamanho normal, ajuda a mulher a perder o peso, ajuda muita coisa a voltar ao lugar, com a amamentação, assim como para parir, né, o corpo mesmo, o útero vai trabalhando, vai fazendo a força sozinho, né, o corpo sabe o que deve fazer, para colocar a criança para fora, e meu corpo estava fazendo tudo, que precisa para colocar a criança para fora, né, Então, depois de algumas tentativas, algumas idas ao hospital, achando que minha filha estava nascendo e não estava, com 40 semanas e um dia, foi que ela nasceu, né, durou bastante, aí a minha gravidez, passou um dia, da data prevista, pelos médicos, né, porque eles fazem aquela continha lá, quando a gente engravida, eu tinha na cabeça que ia nascer com 38 semanas, não sei porquê, mas eu criei essa expectativa de que com 38 semanas ia nascer, porque para mim era a data perfeita, ia ser o momento, não sei gente, fazia sentido para mim que minha filha nascesse com 38 semanas, né, mas não nasceu, acontece que desde as 38, eu comecei já a ter umas contraçõesinhas, começou a sair tampão, né, foi saindo aos poucos, mas na noite anterior ao nascimento da minha filha, foi que saiu, tipo, de verdade, assim, com sangue e tudo mais, né, e para vocês terem ideia do que eu falei, sobre o médico não dar nenhum apoio, para que eu tivesse parto, eu tive uma consulta de pré-natal com 40 semanas, e eu já estava em trabalho de parto, quando eu fui ter a consulta com o meu obstetra, né, daí eu falei para ele, ah, que saiu tampão, não sei o que, e ele falou assim, ah, isso não quer dizer nada, tampão sai e refaz, tampão não quer dizer nada, tipo, tudo que eu falava, que me dava esperança de ter um parto, ele cortava, sabe, tipo, ah, isso, ah, mas não quer dizer nada, ah, que é normal, ah, que todo mundo sente isso, meio que me, sabe, tipo, ah, talvez então não vai dar certo, para ver se, não sei, talvez para ver se eu, decidisse logo por uma cesariana, né, só que eu não queria, porque eu sabia que meu corpo estava caminhando para o parto, e daí, é, eu fui para o hospital, bom, 40 semanas, a noite de novo, já tinha ido, e cheguei lá com 2 centímetros, e eu já tinha conhecido vários obstetras de plantão, né, nessas idas e vindas, mas naquele dia, eu conheci um obstetra diferente de todos os outros, cheguei lá, eu já tinha visto ele de manhã, né, tratou muito bem, assim, foi algo, a gente, é engraçado, né, que era para ser normal, que médicos tratassem a gente, como seres humanos, com empatia e tudo mais, só que não é o normal, então, quando a gente conhece um médico, que dá atenção, que olha no olho, que se preocupa com o que você está sentindo, que não te trata como, ah, mais uma que vai parir, a gente acha diferente, a gente fica achando que é algo fora do normal, quando na verdade, não, né, todos deveriam ser assim, mas aquele médico, me encheu de coragem, me encheu de motivação, eu já tinha, mas ele me deixou, nossa, super confiante, que ia dar certo o meu parto, depois quando eu voltei lá, eu estava com 2 centímetros, né, e nossa, eu fiquei tão feliz, com aqueles 2 centímetros, e aí ele falou, não vou mandar você para casa de novo, fica aqui em observação, vamos ver o que vai acontecer na madrugada, eu fiz o vídeo de nascimento da minha filha, né, e eu não fiquei filmando a madrugada inteira, mas durante a madrugada, as contrações ficaram muito mais fortes, muito mais intensas, dor, de verdade, esquece contração de treinamento, né, esquece as contrações que eu vinha tendo também, nos últimos dias, próximo dela nascer, aquela madrugada, foi aquela dor mesmo, sabe, de, de parir, que todo mundo fala, e uma coisa que eu vinha me preparando para as contrações, eu, alguns dias antes dela nascer, comecei até a ouvir o vídeo, que é só o áudio assim, ajudando a relaxar, para as contrações virem mesmo, e também durante as contrações, né, eu acho que era induzindo, parto, com meditação, alguma coisa do tipo, aí tinha a moça, é uma doula, né, e ela fala muitas coisas que te encorajam, que ajudam você, aí quando vem a contração, você não enxerga aquilo, ai meu Deus, como uma dor, você enxerga aquilo como, o seu útero trabalhando, o seu útero fazendo o que ele deve fazer, para colocar o seu bebê para fora, tipo, nossa, se está vindo mais uma contração, significa que está mais próximo de que, de conhecer o meu bebê, né, a cada contração, eu estou mais próxima da minha filha, a cada contração, está chegando a hora do meu bebê nascer, né, tipo, é bom que eu tenha as contrações, é bom que eu sinta o que eu estou sentindo, essa força que o meu corpo está fazendo, tudo isso faz parte do processo, é assim que deve ser, Deus deixou que fosse dessa forma, então você começa a enxergar assim, sentir assim, e vai passando pelas contrações, sem achar que é o fim do mundo, né, antes de eu ir para o hospital, nesse dia que eu cheguei lá, com os dois centímetros, né, eu fui porque começou a ficar bem pesado em casa mesmo, tipo, quando chegou num ponto que as contrações vinham, e eu chorava, aí eu falei para o meu marido, não, vamos lá de novo, a gente já tinha ido, né, e daí, sempre que vinha, é, que você pensa que não vai aguentar, mas vai aguentar sim, porque nosso corpo não vai colocar a gente numa situação que a gente não dá conta, é, eu tentava pensar assim, focar, né, não, isso aqui é o meu útero, trabalhando, é o meu útero fazendo o que ele precisa fazer, eu vou conhecer minha filha, tá próximo dela nascer, isso aqui faz parte, é o processo, mas daí, passou aquela madrugada, e esse mesmo médico, maravilhoso, atencioso, voltou, 5 horas da manhã, para checar a minha dilatação, novamente, né, e eu estava com 5 centímetros, e daí, nossa, como eu fiquei feliz, né, 5 centímetros, metade do caminho aí, porque a gente precisa de 10, e aí, ele falou, né, olha, agora, não é hora de ficar deitada mais, tá, vamos fazer exercício, é hora de se movimentar, caminhar e tal, para esse bebê nascer, para dilatar os outros 5 centímetros, pode ir para o chuveiro, pode ir para a bola, pode fazer o que quiser, acontece que o plantão trocava 7 da manhã, e aí, ele falou, depois eu volto aqui, para ver como está, só que, trocou o plantão, e quando veio, veio o outro médico, eu até comentei com ele, né, falando assim, nossa, será que ela vai nascer com você, porque, nossa, eu fiquei, meu Deus, como eu queria que minha filha tivesse nascido com aquele médico, ele me deixou tranquila, sabe, me deixou super tranquila, para parir, infelizmente, trocou o plantão, o médico que veio, depois dele, não era um médico ruim, de forma alguma, mas nem de longe, me passava, a tranquilidade, e a alegria, e a confiança, que aquele outro médico me passou, né, e isso, eu acredito muito, que foi um ponto assim, crucial, sabe, definitivo, para o que aconteceu, daqui para frente, depois que, voltei para casa e tal, eu sofri muito, ontem, que eu fui dar uma lida, melhor, assim, né, sempre fica voltando na minha cabeça, essa questão, de que eu não consegui ter, o parto que eu queria, daí eu fui ler sobre, estava lá, né, que um dos principais fatores, que, que fazem você, tipo, falhar, no processo de dilatação, é o psicológico, aí, estava lá, que era o fator psicológico, questão de medo, e, caso você não goste, do profissional, que esteja com você, cuidando de você, fazendo seu parto, também, é outro fator, que vai influenciar, nessa questão, do desenvolvimento, do seu trabalho de parto, tipo, o processo, do seu trabalho de parto, da sua dilatação, tem tudo a ver, com isso, e depois, que estava lá, fatores físicos, é, assim que, o outro médico, veio, examinar, né, fazer aquele examezinho, do toque, ele, já veio com a cara, de tipo, decepção, pra mim, e já tocou, no nome cesárea, e aquilo ali, já jogou um balde, de água fria, em mim, eu já estava exausta, né, quase dois dias, em trabalho de parto, sentindo as contrações, tudo mais, então, eu já estava bem exausta, então, a última coisa, que eu precisava, era, de uma desmotivação, eu acredito, mas, enfim, no primeiro exame, que ele fez, ele já falou de cesárea comigo, e, falou, ah, você ainda está com 5 centímetros, você devia estar dilatando, um centímetro por hora, pelo menos, e não sei o que, já passaram muitas horas, eu vou te dar, mais duas horas, pra ver o quanto você dilata, é, mas, já começou a falar da cesárea, mas, a gente pode fazer uma cesárea, não sei o que, e tal, e aquilo, eu já, já murchei, um pouco, já fiquei preocupada, um pouco, né, e aí, eu tentava, eu tentei, eu fiquei na bola, bastante tempo, eu ouvi de novo, aqueles vídeos, de meditação, né, pra induzir o parto, nesse momento, meu marido, meu marido teve que sair, pra preencher meus papéis de internação, eles chamam o pai, pra preencher os papéis de internação, e aí, ele teve que ir, e eu fiquei lá, na bola e tal, tinha os enfermeiros, tinha pessoas, ao redor, e aí, chegou uma mulher, que já estava, com o processo, de dilatação, e um trabalho de parto, bem mais avançado, do que o meu, colocaram ela lá, na mesma sala, que eu estava, só que com aquela divisão, assim, sem ser de cortina, sabe, mas aquela divisão móvel, e eu estava lá, já exausta, tentando melhorar, tipo, continuar com o meu processo, de dilatação, e tal, sozinha, e ela teve, o médico dela, estava lá junto com ela, né, aparentemente, eu não conversei, nem nada, mas aparentemente, ela, optou pela disponibilidade médica, que é quando a gente, né, paga mais lá, nosso obstetra, para que ele faça o nosso parto, foi uma coisa que eu não fiz, porque, né, de 5 a 6 mil, é disponibilidade médica, e o plano de saúde, não cobre isso, você tem que pagar, por fora, e também, porque, eu não me sentia, nem um pouco confortável, para ter o parto, com o meu médico, obstetra, então, não foi uma opção, para mim, eu preferia muito mais, ter tido, uma doula, isso sim, eu acredito muito, que vale a pena, mas, eu comecei a prestar atenção, no que estava acontecendo, com a outra moça, porque, meio que, ela estava vivendo, aquilo que eu queria, estar vivendo, e não estava acontecendo comigo, né, o médico, deu ela o tempo todo, falando, nossa, olha só, o quanto que você já dilatou, aí, ela tentava, meio que desistir, né, ai, que eu não aguento mais, não sei o que, ele falava, não, só mais um pouquinho, e tal, olha, vamos fazer isso aqui, vamos ficar nessa posição, vamos fazer tal coisa, o tempo todo, ajudando ela, motivando ela, aí, ela foi para o chuveiro, depois, ela voltou para lá, né, e o médico, o tempo todo, o tempo todo, e aí, depois, ele voltou, fez o exame, e ela falou, 8 centímetros, e aí, eu fiquei, meu Deus, será que eu estou de 8 centímetros também? E depois, meu marido voltou, né, já tinha preenchido os papéis, e o bebê dela nasceu, tipo, do nosso lado, o médico voltou lá, para examinar ela de novo, e falou, 10 centímetros, parabéns, e aquela alegria toda, e falou, já estou vendo a cabecinha dele, e aí, o bebê nasceu ali mesmo, porque deixam a gente naquela salinha de preparação, e depois vai para a sala de parto, né, o bebê dela nasceu ali mesmo, na sala de preparação, e a gente pôde ouvir o chorinho dele, e tudo mais, aí já tiraram ela dali também, e eu ali, na bola, com 5 centímetros, frustrada, porque ali, eu já tinha, não certeza, mas eu já estava começando a acreditar, que eu não ia conseguir, parei minha filha, que eu não ia dilatar mais, mesmo, porque, toda hora, o médico vem aqui, checa, 5 centímetros, né, já era para eu ter dilatado mais, não dilatei, comecei a ficar ansiosa, frustrada, comigo mesma, e aí, eu falei, não, vou para o chuveiro, o chuveiro ajuda muito, eu tinha ficado no chuveiro em casa, antes de ir para o hospital, né, e eu acredito que foi, no chuveiro, que eu consegui meus 2 centímetros, para conseguir ficar no hospital, fui para o chuveiro de novo, e fiquei, fiquei, fiquei no chuveiro, e aí, quando eu estava no chuveiro, o médico, que estava me atendendo, né, foi lá, e chamou, para fazer a cesárea, e daí, é, ele, me examinou de novo, ainda estava com 5 centímetros, e sempre falava que, ah, meu colo do útero estava muito alto, o bebê não estava descendo, por mais que eu estava tendo contrações, e aí, tipo, eu não, eu não aceitei, assim, de primeira, fazer a cesárea, sabe, só que não dava nem para induzir meu parto, porque, eu estava tendo as contrações, e induzir o parto é, né, da ocitocina, para que a gente tenha contrações, ele falou que isso não ia fazer diferença, não ia fazer eu dilatar, isso ia fazer eu sentir mais dor, e eu já estava exausta, e, checava lá, continuava com o colo alto, é, outra coisa lá, que ele falou também, estava muito grosso, a minha bolsa não estourou sozinha, e, pela posição que estavam as coisas dentro de mim, o médico também não conseguiu estourar a minha bolsa, daí, as contrações voltaram, meio que tinha dado uma parada, nas contrações, nesse, no meio do caminho, né, tipo, ah, desacelerou totalmente o meu trabalho de parto, por eu estar desacreditada, né, no que, ah, toda vez que vinha e falava 5 centímetros, e tocava no assunto de cesárea, aquilo, obviamente, fazia eu desacreditar, que eu conseguia dilatar mais, que eu conseguia, ter o parto da minha filha, então, voltou a ficar mais forte as contrações, e antes de ir para a sala de cirurgia, o médico fez mais um exame, para ver, né, tipo, ah, talvez nesse tempo que ela ficou aqui esperando, tenha dilatado o que precisava, e não, ainda estava com 5 centímetros, aí eu fui, ter minha filha, na sala de cirurgia, de forma alguma, eu estava preparada, para passar por uma cesárea, eu me preparei para o parto, me preparei muito, fiz tudo o que mandavam fazer, tipo, que a gente vê as pessoas falando, ou fazendo, né, que é bom, que ajuda, mas, aquele momento, que é o momento crucial, ali, que é o momento que decide tudo, foi aonde não deu certo, né, então, eu acredito muito que, talvez, se eu tivesse continuado com aquele primeiro médico, eu teria, assim, dilatado os outros 5 centímetros, que faltavam, acredito também, que se tivesse uma doula comigo, com certeza, ela teria me ajudado, tipo, ah, eu já estava exausta, eu já estava cansada, já estava meio que desistindo, de tentar, acelerar o processo, de ganhar a minha filha, e tal, fazer os exercícios, ela talvez me motivaria, ah, vamos tentar essa posição, ou essa, né, fazer as massagens, tudo aquilo que a doula, está ali para fazer, mas, eu fui para a sala de cirurgia, chorando, porque, para mim, foi, muito frustrante, né, porque, eu queria muito, eu queria muito ter vivido, o estar nascendo, muito mesmo, ultimamente, assim, já, já tem um tempo, que eu tenho trabalhado, questão da minha feminilidade, de ser mulher, segundo a vontade de Deus, e tal, e como essa família, faz muito parte disso, né, muito parte mesmo, tenho trabalhado muito nisso, ainda tenho um caminho longo pela frente, mas, pari, para mim, tá, eu não estou julgando quem escolhe fazer cesárea, porque, como eu disse no início, se você quiser fazer cesárea, escolhe, faz, a questão é que eu não escolhi, eu não marquei a cesárea, fui fazer de livre espontânea vontade, foi, o que aconteceu, né, foi na última hora, eu tive que fazer, tipo, eu não estava preparada, eu não quis aquilo, então, para mim, foi um baque, para mim, aquilo me abalou muito emocionalmente, e eu fui, assim, meu Deus do céu, como eu fui triste, de coração, quebrado, para aquela sala de cirurgia, porque, eu sentia que eu estava perdendo, a maior experiência da minha vida, eu estava perdendo, de viver, um momento único, com a minha filha, que eu nunca mais, vou poder voltar atrás, eu nunca mais, vou poder, parecer a mesma criança, não tem como eu falar assim, ah, tá, não deu certo, então, vamos tentar de novo, né, não, e daí, eu estava lá, não achei uma experiência legal, eu sei que, para muita gente, é sensacional fazer cesárea, eu encontrei uma mulher na rua, que, ela me perguntou, né, ah, foi parto, ou foi cesárea, porque todo mundo pergunta isso, o que torna o processo ainda mais doloroso para mim, porque eu preciso estar sempre relembrando, e repetindo, né, para as pessoas, ah, fiz cesárea, aí, quando eu falei para ela que era cesárea, ela falou, ô, Glória, quando eu engravidei, eu marquei minha cesárea, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, ô, Glória, foi uma glória, não sei o que, e tal, né, aí, eu falei, nossa, que legal, que bom que foi essa experiência incrível, assim, para ela, mas como ela mesma disse, ela marcou, ela quis, ela escolheu ter a cesárea, e eu não, e daí, eu estava lá, abaladíssima, enquanto eles faziam todos os preparos, comigo, e, não, cesárea, não é um procedimento para você não sentir dor, e, não, cesárea não é uma coisa simples, cesárea é uma cirurgia, cesárea demanda repouso depois, a recuperação não é florzinha, então, tudo aquilo que os médicos não falam, que a TV também não fala, a mídia também não fala, né, assim como, com questão de contraceptivos, né, o tempo todo, ah, você, você que domina seu corpo, você que tem direito de escolher ou não, se você quer ou não ser mãe, então usa isso, coloca aquilo, implanta aquilo, mas ninguém fala dos efeitos que isso traz para o nosso corpo como mulher, né, ninguém toca no assunto, porque não interessa a eles, o que interessa a eles é vender os métodos, né, enfim, mas esse vídeo não é sobre isso, é só que, infelizmente, é uma realidade, né, não falam do outro lado, da mesma forma que, ah, o parto tem também o seu lado difícil, obviamente, não é uma coisa, não vamos romantizar, né, mas é um processo natural, é algo que o nosso corpo está preparado para viver, a recuperação é outra, e um momento entre mãe e filho, mãe e filha, né, que é o que eu queria, porque eu tenho, passei a gravidez inteira, é, trabalhando essa questão do meu relacionamento com a minha filha, e eu sei o quanto que a hora do nascimento implica nisso, assim como a criação em si, mas a hora do nascimento tem um peso muito grande no relacionamento que a gente vai ter com o nosso filho, e eu fiquei com muito medo de que isso fizesse com que eu já tivesse começado a minha jornada com a mãe dela, falhando com ela, sabe, tipo, poxa, mamãe não viveu, tá nascendo ali com você, eu não fiz a força, eu não te coloquei pra fora, você foi tirada, né, tipo, te retiraram da barriga da mamãe, foi um momento que eu achei, assim, scary, né, tipo, é, a gente não sente a dor, é, do processo ali que tá acontecendo, né, toda anestesiada, mas, vocês, pelo menos eu, eu senti o que tava acontecendo, eu senti as pressões, eu senti as mexidas, eu sentia aonde tinha alguém mexendo em mim, é, e na hora que começaram a pressionar meu abdômen, e a puxar, né, minha filha, aquele momento eu chorei mais do que eu já tava chorando, porque, meu Deus, tem outra pessoa tirando minha filha, e não sou eu, e eu não tô nem mesmo vendo ela sair, e eu não tô nem fazendo a força pra ela sair, outra pessoa, e eu sentindo ali alguém pressionando meu abdômen, e tirando minha filha de dentro de mim, e aí tiraram, e aí foi aquele vazio, foi um vazio de alma, foi um vazio de barriga mesmo, porque eu tava com ela ali nove meses, e, de repente, eu não estava mais, colocaram ela em cima do meu peito, e eu não, não pude viver o pele a pele, que era o que eu queria tanto após o meu parto, né, porque colocaram ela ali, a enfermeira que colocou o meu braço, que tava completamente mole, e eu só chorava, eu não tinha reação, eu via ela, eu queria falar as coisas, eu queria mostrar o quanto eu tava sentindo, mas eu não conseguia, porque eu tava muito abalada, muito abalada mesmo, meu marido tava, e ele falava, olha como nossa filha é linda, nossa filha nasceu, falo com ela, e tudo mais, e ele todo feliz, e eu não conseguia, eu só chorava, tanto é que minhas fotos de, aquelas fotos que a gente tira na hora que nasce, assim, né, meu Deus, nunca vi uma mãe com a cara mais feia, com a cara mais linchada, não é porque eu tava triste por ter filho, ou nada disso, porque eu tava abaladíssima, e o quanto que eu queria ter, nossa, recebido a minha filha ali no pele a pele, a primeira amamentação, era algo que eu queria muito ter vivido, não tive isso também, aí tiraram ela rapidinho dali, né, e ela ficou algumas horas na incubadora também, e aí eu só fui ver minha filha depois à noite, ela nasceu 11h45 da manhã, eu só fui ver ela à noite, assim, e isso, meio que quebrou um pedaço bem grande de mim, porque, enquanto eu tava lá na sala de recuperação, olhando pra cima, eu só queria minha filha, né, eu só queria ela, eu pensava, onde tá a minha filha, por que que a minha filha não tá comigo, eu queria estar com ela, eu queria estar amamentando ela agora, e, eu escutava as enfermeiras falando da minha filha, né, que era bem próximo do berçário, assim, e meu marido ficou lá com ela, porque ele não pôde, na sala de recuperação, a gente fica sozinha com a enfermeira, né, e aí eu escutava as pessoas falando, nossa, que bebê cabeludo, e tudo mais, e aí uma enfermeira chamando a outra, pra ver o bebê cabeludo, né, eu sabia que estavam falando da minha filha, e eu não tava com ela, mas foi uma experiência, assim, bem difícil pra mim, é, graças a Deus, ocorreu tudo bem com a cirurgia, né, não houve nenhuma complicação, hidratação, eu ainda tô tentando não ficar pensando de uma forma, assim, como se eu tivesse falhado no processo de hidratação, como se eu tivesse falhado pra dar à luz minha filha, porque, acontece, foi uma experiência, é, e o meu maior medo foi que essa experiência afetasse o daqui pra frente, porque eu e meu marido, a gente quer mais filhos, né, a gente sempre falou, a partir que a gente tiver o primeiro, vai estar simplesmente dando início aos outros que virão e tal, né, a gente já sabe que, tipo, a gente não vai demorar muito tempo pra ter o próximo e tudo mais, a gente quer ter vários, mas uma experiência negativa, ou uma experiência frustrante de nascimento, pode impactar muito nas decisões do casal, principalmente da mulher, né, em relação a ter mais filhos, e nessa questão, eu já olho mais com um olhar espiritual, porque a gente sabe que o mundo de hoje influencia a gente o tempo todo a não ter filhos, né, que, tipo, meu Deus do céu, vai estragar seu corpo, vai estragar sua vida, então, o tempo todo colocando a gente pra não ter filhos, porque ter filhos é algo que vem de Deus, né, Deus que quer que a gente tenha filhos, é a palavra dele, é o mandamento dele, é o ensinamento dele, que a gente tenha filhos, não do mundo, então, sempre vão tentar fazer a gente desacreditar disso e não querer isso, e a gente quer viver, e eu comecei a pensar, meu Deus, e o próximo, eu vou ter que passar por uma cesárea de novo, porque, tipo, ah, meu colo do útero vai continuar alto, aquele outra coisa que o médico falou lá vai continuar grosso, eu não vou dilatar mais do que 5 centímetros de novo, ou talvez eu não vá dilatar nada, né, esses pensamentos começaram a vir na minha cabeça, mas eu quero os meus filhos que ainda estão aqui, e aí eu falei, não, talvez isso tenha acontecido com uma forma de testar se a gente realmente quer isso, o que a gente realmente quer, não sei, foi uma experiência, né, e como eu disse, o que importa é que nós duas estamos bem e saudáveis aqui, Deus teve um motivo dele para permitir que eu passasse por essa experiência, né, talvez eu não entenda, talvez eu nunca vá entender, talvez eu não precise entender por que que eu me frustrei dessa maneira, mas teve um motivo, e se Deus quiser que eu descubra e que eu entenda, Ele vai permitir, né, acredito que Deus já tenha um plano, né, para o nascimento de cada um, eu orei a gravidez inteira pelo meu parto, eu orei a gravidez inteira falando para Deus preparar a equipe que cuidaria de mim, né, o médico, com as enfermeiras, o hospital, o ambiente, o momento, eu orei muito, e também pedi a Deus que me livrasse de uma cesárea, mas isso não significa que vai ser exatamente da maneira que eu queria que fosse, né, mas sim, eu orei a gravidez inteira pelo meu parto, de certa forma, os profissionais que estavam ao meu redor não tem o que reclamar, né, fui muito bem cuidada lá no hospital, só essa coisa mesmo, que eu acho que faltou ali, naqueles 5 centímetros, que foi, né, aquele ponto decisivo, assim, que talvez não precisasse ter acontecido. Depois da cesárea, eu levei muito tempo para passar o efeito da anestesia, muito tempo mesmo, fiquei sob medicação pesadona, tive reação ao medicamento, né, de manhã, a enfermeira, sempre vinha uma enfermeira de hora em hora, sei lá, não tinha noção do tempo, mas sempre vinham enfermeiras me dar remédio ou na veia ou comprimidos, mas eu estava sempre tomando alguma coisa. Na hora que ela veio colocar um, assim, pelo negócio do braço, né, eu tive reação, a pressão baixou, o coração acelerou, e eu comecei a ficar meio aérea, enfim, tive uma reação ali, aquela medicação, aí ela parou de colocar, teve que subir, assim, as pernas com a cama mesmo, né, e tal. Depois, mais tarde, naquele dia, eu desmaiei, eu tomei banho, né, e aí eu cheguei perto do meu marido falando, ah, olha meus pontos, alguma coisa do tipo, e não vi mais nada. Só sei que depois eu estava numa poltrona de amamentação, assim, com várias enfermeiras em volta, né, e meu marido ali, tentando me dar água, tentando me acordar, porque eu tinha desmaiado. Acredito que ainda era um pouquinho do efeito do que tinha acontecido em relação à medicação, né, que eu tive a reação, e aí eu desmaiei, e meu marido ficou muito preocupado, porque ele falou, assim, que já tinha me visto desmaiar durante a gravidez, e tudo mais, né, mas que aquele desmaio foi diferente, e aí ele ficou muito assustado, enfim. E também experimentei a cefaleia pós-racking, né, que é uma reação à anestesia, né, não é mar de rosas fazer cesárea. É raro de acontecer, mas aconteceu comigo, comecei a sentir uma, depois que eu vim pra casa, né, comecei a sentir uma dor de cabeça fora do normal. Eu não sou pessoa de sentir dor de cabeça, tá, que em casa meu marido tem enxaqueca, assim, pesada mesmo, que faz ele vomitar. Mas eu não tenho, eu não vivo dor de cabeça, nem enxaqueca, nada, então, meu Deus, foi terrível pra mim. Eu não conseguia ter esse olho, eu ficava assim, e falando assim, sabe, e com o olho fechado, por causa dessa cefaleia. fui no hospital algumas vezes, depois que minha filha, até o quinto dia a gente não parou em casa, né, tava sempre voltando no hospital, porque eu fiquei passando mal, fiquei com essa dor de cabeça. Aí eu tomei a medicação lá, e aí o médico falou que se não passasse, era pra voltar no dia seguinte, que tinha que fazer um procedimento com anestesista, por causa dessa dor de cabeça, né. Aí eu voltei no dia seguinte, era outra médica que tava lá, mas aí a gente contou o que aconteceu, e esse procedimento é muito delicado, então ela não queria que eu fizesse ainda. A anestesista falou, só em último caso que a gente vai fazer, que é, ok, lá no furo da sua anestesia, tirar o seu sangue, né, na sua coluna ali, e colocar um sangue limpo, né, meio que tirando o que tivesse de anestesia ainda no seu corpo, então não é um negocinho legal de fazer. E aí ela falou que só em último caso caso que ela permitiria que eu fizesse esse procedimento, né. E aí me mandou pra casa com medicação, de quatro em quatro horas, entre dois medicamentos pra enxaqueca, e eu fiquei por 24 horas, né, de quatro em quatro horas, tomando esses dois medicamentos, fora os outros medicamentos que eu fiquei tomando, acho que até sete dias, eu não sei quantos dias foram, mas eu fiquei tomando cinco tipos diferentes de medicação. graças a Deus passou a cefaleia, graças a Deus passou tudo que tinha que passar, eu estou bem, né, vida que segue, minha filha tá aqui, eu amo ela, eu sou mãe dela, independente de que eu não pude viver o parto, eu fiz uma cesárea, eu sou mãe do mesmo jeito, né, mas eu não desisti de viver o parto, eu quero tentar novamente assim, espero que Deus me dê esse privilégio, de pelo menos um filho eu conseguir, né, viver a experiência completa de Paris, eu queria muito, 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 e ainda quero viver isso, eu quero conseguir viver isso, de, né, nascer assim, criança, e espero muito que ele me proporcione essa alegria, e essa bênção, essa honra, com o meu corpo, e algum filho que eu venha a ter. Esse foi meu relato de parto, minha intenção aqui não foi ofender ninguém, e nem julgar ninguém que faça cesárea, gosta de cesárea, escolheu cesárea, eu apenas compartilhei a minha experiência, o que eu vivi, né, espero que ajude alguém aí do outro lado, alguma coisa do tipo, provavelmente eu esqueci muita coisa, deixei de falar muita coisa, mas acontece, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo, se você tá aí próximo dos dias de nascimento, né, próximo dos dias de Paris, próximo dos dias da Luz, um bom parto, uma boa hora pra você, dê tudo certo, que você viva um momento incrível, com o nascimento do seu filho, ou da sua filha, beijão, e até o próximo, tchau!